6 horas e 45 minutos, tudo anormal no ar. Perguntar se no seu caminho tem aquele monte de fio nos postes, aí vão, né? Porque a resposta é sim, óbvio. A cidade está tomada por eles, pendurados, mal amarrados, horríveis. E são tantos que a gente acha tudo normal já, né? Mas não é não. E o mais impressionante é que ninguém se responsabiliza por eles. Vamos falar ao vivo então com a repórter Andressa Rogê, que está no Campo Belo, na Zona Sul. Andressa, por que exatamente aí nessa rua? Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. Olha, a gente percorreu o Campo Belo aqui ontem e eu encontrei várias situações de fios caídos. Especificamente aqui nesse lugar, não tem, mas tem muitos fios enrolados naquele poste. Dá só uma olhada quantos fios ali em cima tem um emaranhado também. Isso é horrível, né, Rodrigo, esses fios assim. Acontece que o pessoal, os técnicos que vêm arrumar, deixam muitas sobras aqui. E como você disse, né, a gente está tão acostumado a ver isso que nem repara mais, acham que é normal, mas não é, isso não pode ser assim. Ontem eu percebi que o céu da cidade de São Paulo está ficando tomado por fios, porque o que acontece, em cada poste tem fios de energia elétrica, mas também de telefonia, de TV a cabo e de internet. E a gente sabe que tem várias empresas, né, que oferecem esses serviços. Então, vem o técnico de uma delas, deixa uma sobra ali, depois o técnico de outra, deixa um fio pendurado e sobra pra quem? Sobra pra quem mora na frente desse poste, sobra pra quem passa por ali e fica com medo de tomar um choque com razão, né? Sobra pra cidade que fica mais feia, né? Quando a gente compara, né, se a gente pega uma região, uma rua que não tem, que o fio está embutido, a gente compara, a gente percebe bem a diferença, né? Como a Andressa Roger disse, ela circulou por vários bairros e encontrou pessoas morrendo de medo de levar um choque desses fios soltos nas ruas. É tudo muito anormal. A ameaça está por um fio, em cima da cabeça de quem caminha pela calçada da rua Pereira Barreto, em Santo André. Pra desviar daqui, Maurília chega a andar bem mais do que precisa. Quando tá chovendo, eu não passo por aqui, eu faço outro caminho pra... Eu tenho medo de levar choque, eu não sei se realmente dá choque ou não. E o senhor vai ficar com medo? Lógico, eu tô rico, eu não sou só eu, acho que todas as pessoas que olham pra isso, eu acho ridículo. No poste seguinte, mais um cabo que balança conforme o vento. É assim também na Avenida Celso Garcia, na zona leste da capital. Aqui, quase todos os postes têm fios enrolados e pendurados. Um problema que se repete na cidade inteira. Pra encontrar uma confusão dessas, basta olhar pra cima ou pra baixo. Mas é ridículo, aqui tem, tá em frente ao colégio, passa criança e tudo mais, né? O pessoal parece que deu prazer de deixar assim, né? A gente vai conviver, né? Os telespectadores do Bom Dia São Paulo sempre denunciam situações como essas. Há menos de um mês, a repórter Patrícia Falcoski foi ver uma delas no Brooklyn. E olha só o que tiveram que fazer, Rodrigo, colocar os fios assim mesmo, enrolado, totalmente na árvore. E eles permanecem em volta do tronco. 20 dias antes, a repórter Patrícia Brinjel tinha mostrado um caso parecido, na Vila Olímpia. No ano do ano, tinha apenas um fio solto. E depois a situação foi piorando, foi piorando, foi piorando e ninguém deu jeito nenhum. Aí a gente foi caminhando aqui e percebeu que tem mais fio aqui, ó. Fios na calçada, não tem mais, mas pendurados. Na semana passada, era na penha que um emaranhado assustava os moradores. Nós voltamos lá e vimos que o problema foi resolvido. Mas a poucos metros dali, a gente encontrou essa situação. São fios caídos a uma altura baixa, tem até uma parte desencapada aqui, o que é muito perigoso. E o que a gente percebe é que a pessoa que fez esse trabalho, teve a preocupação de passar um arame em volta dos fios para que eles fiquem juntos. Mas em nenhum momento ela se preocupou com a segurança de quem passa por aqui. Colocaram uma escada nesse poste, outra no outro, na frente da minha casa, e roubaram os fios. Vieram, arrumaram, colocaram, mas só que ficou essa parte aí pendurada aí, que é um problema. Terrível, né? Alguém queimar, mexer aí, né? Pegar fogo. Este poste com fios soltos foi o primeiro que encontramos em uma rápida caminhada pelo Campo Belo, ao lado desse especialista. É serviço de TV a cabo isso, que deixaram aí jogado. Foi só atravessar a rua e já vimos mais um. Fora o emaranhado nesse aqui e em muitos outros. É tanto fio nos postes que as pessoas não sabem de quem cobrar. Fica difícil descobrir para que serve cada um. Bem em cima ficam os de alta tensão, que oferecem mais risco. Essa caixa é o transformador. E depois vem os fios de baixa tensão, que distribuem a energia para as casas, lojas e prédios. Os fios mais baixos são de telefone, TV a cabo ou internet. No total, a capital tem cerca de 40 mil quilômetros de fios. Eles passam por mais de um milhão de postes. Os postes, sim, tem só um dono, a Eletropaulo, que aluga o espaço para as empresas. Para o especialista, a cidade tem postes demais. A solução seria o enterramento da fiação em São Paulo. Na casa de Dona Bernadette, os fios ficam pendurados no portão e passam até pelo telhado. Ela briga há três anos com a Eletropaulo, a empresa de telefonia e a de TV a cabo. Nenhuma se responsabiliza. Dá vontade de você não pagar mais nada. Dá vontade de você fazer gato e falar, vou guardar meu dinheiro e vou pôr na poupança, eu ganho muito mais. É claro que a Dona Bernadette não vai fazer gato, ligação ilegal de luz ou de TV a cabo. Ela diz isso porque está revoltada com tanto tempo de descaso e não dá para tirar a razão dela. Vamos voltar a falar com a Andressa Rogê, que está no bairro do Campo Belo ao vivo. Andressa, reclamar para quem, então? Ninguém é dono de nada. É, Rodrigo, é isso que a gente vai saber agora do Sidney Simonadio, que é vice-presidente de operações da Eletropaulo. Sidney, a gente viu aí, são muitos fios, é difícil para as pessoas descobrirem de qual empresa é cada fio, mas para quem elas reclamam? Sempre que a pessoa encontrar alguma coisa estranha nos postes, ela pode ligar para a Eletropaulo, é 0800-7272-196. É o nosso call center que está na conta de luz, as pessoas sabem, e relatar essa condição anormal. Nós, identificando que se trata de telefonia, vamos alertar as empresas de telefonia que estão nos postes para que elas possam fazer a remoção. A gente sabe que a Eletropaulo recebe uma espécie de aluguel, vamos dizer assim, das empresas que usam os postes para passar os cabos, e que esse dinheiro, como você já me disse, vai direto para a conta de luz, para diminuir a conta de luz dos consumidores. Mas quem que fiscaliza essa situação dos fios caídos? A Eletropaulo, ela não pode evitar que as empresas de telefonia compartilhem os postes dela, porque há uma resolução conjunta da Anatel e da Anel, determinando que as concessionárias de energia elétrica têm a obrigação de permitir o uso dos postes. E nessa condição, o dinheiro que é recebido pelo uso dos postes, ele reduz o preço da tarifa de energia elétrica. Então, as empresas que estão nos postes, elas têm que se autorregularem e elas têm que garantir que a fiação que coloca está dentro daquilo que é projetado, dentro daquilo das normas, que de fato não tenham fios enrolados, fios caídos, prejudicando até a segurança. Tá certo, muito obrigada. Bom, Rodrigo, a gente viu aí então que são as empresas que têm que se autofiscalizar, mas pelo jeito isso não está funcionando, né, Rodrigo? Só para a gente, vamos reforçar, Andressa, só para a gente reforçar mesmo, assim, a Eletropaulo, ela recebe por isso, tudo bem que ela bota lá para bater o dinheiro da conta, daí não vamos discutir, porque poderia muito bem usar para organizar os postes, mas daí vamos entrar numa discussão que é de reduzir a conta ou não. Só para reforçar, a Eletropaulo, ela recebe, mas ela não tem autonomia nenhuma para tentar organizar a situação que é caótica. É isso, Sidney? Exatamente, a Eletropaulo é mais uma das concessionárias que usam os postes e ela não tem na sua competência a função fiscalizadora. Quem cabe fiscalizar é, então, a Anatel, que é a agência fiscalizadora das empresas de telefonia. Tá certo, obrigada. Bom, obrigado, Andressa Rogê, obrigado, Sidney, só para a gente reforçar. Então, o que o Sidney Simonadio, vice-presidente de operação da Eletropaulo, disse que é, olha o número aí, que é para ligar para a Eletropaulo. A Eletropaulo vai tentar, então, intermediar isso e fazer com que as empresas responsáveis por cada fio que elas façam essa remoção e que organizem. É uma tentativa, a gente sabe que é difícil, mas está aí na tela o número da Eletropaulo. Se você tem algum problema com relação a fios, ligue para a Eletropaulo, que a Eletropaulo diz que vai cobrar a empresa responsável para tentar deixar a nossa cidade um pouco melhor.